Eu mandei prender o senhor. O senhor foi preso. Tu não manda nada na fronteira. Tá acontecendo alguma coisa muito maior. A federal cercou a casa. É que é. Vocês estão achando que estão acima da lei? Eu acredito em justiça. Em nome da lei. 21 de abril nos cinemas. Só o contrabando dá um prejuízo anual pro país de 100 bilhões de reais. Ei, ei, você. Tá procurando alguém? Você quem é? Alice Costa, procuradora. Vitor Ferreira. Sou novo juiz. A polícia de São Paulo apreendeu numa operação nessa manhã 600 quilos de maconha e 50 quilos de cocaína. Parou! A gente investiga, o Ministério Público denuncia e o senhor julga. Vai ser assim, não vai? Vai ser com uma lei determina. Isso aqui é muito pior do que qualquer um possa imaginar. É fronteira. Conhece esse avião? Mas eu não tô nessas fotos aqui, não. Uma guerra não interessa nos princípios, interessa quem ganha. O esquema desses caras é pesado demais. Tem algumas evidências aqui comigo? Se eu não gostar das suas evidências, eu posso mandar prendê-lo. Vai querer mostrar? Esse homem não vai ser vencido com um recado. Então haja. A Federal cercou a casa. É que é. Você abre o jogo e a gente amacia o seu processo. Eu tenho horror disso aqui. Não confia em mim? Não. Nunca alguém provou coisa alguma contra ele. Ah, mas ele vai ser condenado. Nem que eu tenha que ficar aqui mais 30 anos. Do bolo tá até o fim. Parece que alguma coisa é humana, né? A nossa investigação volta pra estaca zero. Tá feliz agora? Eu acredito em justiça. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.